A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Este é para as roupinhas e para os amigos Um abraço para as meninas, um beijinho para os meninos Também há aqueles para o que querem o nosso coração O que pode levar de nós é um grande chapadão Até agora estávamos a brincar Daqui para a frente vamos acertar Eu gosto muito de ti, as amigas, paixão Diogo, o rei, a ver, o grande irmão Diogo, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei, o rei São a razão de escrever neste papel Tenha-me aqui, dá-lhe uma saga Para você não escrevo e digo cara a cara Os que não conferimos sabem que são especiais Fago para os outros, todos os normais Agora para despedir-me, dá-nos um grande abraço Para o pau e o nosso grande palhaço Não leves a mal, é só para ficar Sabes bem o que és um amigo de ficar